E aí galera, estou aqui fazendo uns looks do dia para postar na hora do Fashion Week, não dá muito tempo na hora que você está lá dentro Então hoje a gente veio fazer looks que eu usei E passar um pouquinho de frio, vocês podem ver a neve aqui, eu estou aqui geladinha Mas tudo pelo look do Brasil Gente, mais um look aqui morrendo de frio, minhas mãos estão congelando Mas tudo pelo look do dia e pela felicidade do mundo Gente, a gente está com gelando Tá muito frio, vou dar um tempo agora colocar uma lua e entrar aqui Música 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 Música